Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Pinet Shop. Quais lutas podemos esperar por Fight Music Show 5? Neste compilado de reproduções e de notícias que aconteceu pós-luta do Popol vs Bambam, a gente vai ter uma ideia de possíveis lutas. Se gostou do vídeo, dá o like, compartilha, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, isso aí fortalece o canal. Vamos conferir? Puxa a vinheta! Antes de começar com as coletâneas dos trechos mais importantes que teve nas semanas pós-luta de Popol vs Bambam, a gente vai conseguir prever as possíveis lutas do Fight Music Show 5. Todos os links dos vídeos onde eu utilizei os trechos para fazer a edição desse vídeo vai estar na descrição. Iniciando no dia da luta, um pouco antes da luta, Vitor Belfort acabou desafiando quem poderia ganhar. Vamos dar uma olhadinha aí. Bambam, estou te desejando muita sorte para você. Eu sei que não é fácil, você nunca foi um lutador. Você está buscando aí a lutar. Espero que você possa sentar um pombo sem asa. Mas você, Popol, você não tem o meu respeito não, irmão. Você começou a falar de José Aldo, falar de Vitor Belfort, abriu a boca. Meu irmão, tua cara está toda deformada. Para de ir nesse médico, meu irmão. Seu Botox está muito mal colocado. É do México. Seu Botox é mexicano, meu irmão. Não é real. Então me faça um favor, Popol. Se tu não ganhar, irmão, nem esquece. Tu não vai lutar comigo. Mas se tu ganhar, vou te dar uma coça, irmão. Está preparado? A gente percebe que no final da luta, o Popol já fala, né? Sai, Vitor. Vai, Vitor. Está querendo desaparecer. Então ele já tinha recusado depois da luta. Quem não acompanhou a luta aí na íntegra do Popol vs Pambam, está no vídeo anterior. Esse vai estar no finalzinho desse para pular também. Quem quiser assistir a luta. Ou eu vou tentar colocar aqui do lado de cá, né? Vou tentar colocar ali o link da luta. Bom? Aí após a luta, teve um vídeo no vestiário do Popol e Bambam. Aqui eu vou trazer um pouquinho o que teve lá no canal do combate. Onde levou a polêmica. Porque teve aquela rixa, né? E lá no vestiário pareceu que estava todo mundo bem. Mas você vê que a cara do Popol não nega, cara. Ele está com muita raiva. E depois tem uma desculpa do próprio Popol também, que ele fez depois disso. Rapaziada, rapaziada. O negócio pegou fogo ao olho. Patinado, cara. Patinado. Pegou porque pegou sem querer. Você está falando que eu não bato o quê? Opa, Nath. Aí, galera. Estou muito feliz. Lutei com esse campeão aqui, essa fera aqui. Foi uma honra. Primeira vez minha. A mão do cara é pesada demais. O índice não aguentou bem. Parabéns, irmão. Não, deixa eu falar. Esse cara me preocupou muito. Fizemos um show, né, cara? Aí, vamos falar. Maior evento que já teve na história do Brasil. Verdade. Inúmero de visualização, internet, Instagram. Fico feliz e fico feliz de ter sido semi-nocauteado pelo campeão. Você vê que no momento algum ali o Bambam pede desculpa ao Popó, entendeu? Pelas intrigas e tudo. Ele só falou que foi semi-nocauteado, que fica honrado. Mas não pede desculpa. Aí a gente vai ver a resposta do Popó que teve. Logo em seguida ele postou. Com esse palhaço aí que aconteceu, eu pedi desculpa pra vocês. Como ele não teve coragem de pedir desculpa pra vocês, eu tô pedindo aqui, tá? Só aceitei a desculpa dele lá na hora do vestiário, porque a mulher dele foi lá pedir, tá? Que eu não aceitei desculpa nenhuma dele. Eu falei antes, no vestiário, sua internet tá horrível. Depois eu falo mais sobre o Bambam, sobre essa luta aí, essa merda que ele fez aí. Se apareceu, se apareceu o tempo todo e largou a gente em mão. Beijo pra você. Deus abençoe. Nisso tudo, também, na semana pós-luta, quem reaparece, Naldo. E ele já manda um recado aí pra quem for desafiar ele ou fazer um combate com ele. Vamos dar uma olhada aí. Então, se honrarem o que falar, eu vou. Pego o Popó na porrada, pego o Bambam, pego quem quiser. Eu vou quebrar geral. Geral. Não tem essa de emocionado, não. Bambam tava emocionado. Perdeu feito pra caralho. Emocionado. Deu mole. O Minotouro também postou logo um vídeo no Instagram, vou trazer, comparando aí o Popó com o Mike Tyson. Ele participou, o Minotouro, ele já é, ele participou do Fight Music Show 1. Lutou com o Leleco, que também já é profissional. Pode ter a luta do Minotouro no Fight Music Show 5. Com algum daqueles pesos pesados lá que ganhou, dos fisiculturistas, né, se eu não me engano. Vamos ver o que ele fala aí. Deu esse show pra gente ali. Primeiro, rapaz, esse é o Mike Tyson, na época da raiva do Mike Tyson. Lembra do Mike Tyson quando eu tava com raiva? Ah, não. Me batia. Foi lá, acabou. O Bambam tomou logo um cruzado de esquerda com a mão da frente. No começo da luta, uma finta que o Popó fez. O Bambam tomou, caiu. Quando levantou o tonto, o Popó foi lá e... O Tubarão quando vê... Quando vê... Cheiro de sangue, né, vai pra cima. Eu acho que ele viu o cheiro do nocaute. Acho não, ele viu, ele conhece. Viu que tonteou na frente dele, foi lá e... Liquidou a fatura. Liquidou a fatura do Bambam aí. E aí venceu. Aí após esse também teve, logo no dia seguinte, ou dois dias depois da luta, O Esquiva Falcão, que é um lutador que também é do Fight Music Show 1. Ele já é um lutador profissional. Ele leu o Twitter do Popó. Vamos ver aí o que ele acabou falando. E depois ele desafia também o Vitor. O Vitor Belfort. Fala galera, beleza? Sou eu, Esquiva Falcão. E trago pra vocês uma publicação do Popó lá do Twitter. Olha aqui, ó. Botei pra traduzir lá, né? Vou ler aqui, ó. Ei, Jack Paul, você pode ser o próximo. Já imaginou o qual legal seria uma luta valendo um título mundial? Entre nós dois. Mas esqueci, você não luta por nocaute. Vamos lá, galera. A gente percebe aí que ele tá querendo agora uma luta mais profissional. E agora mirou no Jack Paul, que vai ter a luta em julho. Na Netflix ao vivo vai ter o Jack Paul com Mike Tyson. Vai ser o primeiro que tá ao vivo na Netflix, tá? 20 de julho. Vai ser um lutão, tá? Continuando ainda com Esquiva Falcão, ele manda um recado também pro Vitor. Fala, galera. Beleza? Sou eu, Esquiva Falcão. E essa luta aqui, ó. É que o Fight Music Show precisa. Sério. Olha aqui, ó. Esquiva Falcão versus Vitor Belfort. Eu aceito. Desafio. Tá? Aceito. Eu sou muito fã do Vitor, né? O cara é uma lenda do esporte. E pra mim seria uma honra estar dividindo o ringue com essa lenda aqui, ó. Tá bom? Aí a gente percebe que ele pede ali uma luta com o Vitor. Ele viu que o Vitor tá muito interessado em lutar com o Popó. E o Vitor aí mandou uma resposta. Fala, galera. Tem uma notícia fresquíssima pra vocês. Vamos falar do fanfarrão Popó. Inclusive, ele não tem escapatória. Ele não vai dar de Oscar de La Roja. Popó, se tu fugir do Oscar de La Roja, como o Oscar de La Roja fez, tirar o corpo da reta, vai ser vergonhoso pra ti, irmão. Tu não é esse cara. Tu é um cara casca grossa, com uma história legal. E agora tá na hora de parar de lutar com o dublê, né, meu irmão? Ou vencedor de Big Brother. Vamos ver. Vamos ver qual vai ser. Enfim. Não tem escapatória, irmão. Essas lutas que tu tá fazendo é uma vergonha. Dá nojo. Você só enfrentou o Galinha Morta, irmão. Uma vergonha pro mundo do boxe e pro mundo do esporte. Isso que o Vitor publicou, tantos lutadores, né, que já lutaram com o Popó, ficaram também um pouco indignados. O que tem aqui, que eu separei, foi a resposta do dublê. Lutou com o Popó no Fight Music Show 3. Vamos ver a resposta dele aí ao Vitor. Bom, então, né, direito de resposta, né, Vitor, que você falou aqui, as últimas lutas do Popó, né, não sei se tá contando com o Pelé, Pelé, com todo mundo aí que lutou com ele, né, mas, né, você citou, né, um dublê de cinema, né, um ex-campeão do BBB, né, Bambam, e que dá nojo a luta, e que o Popó só pegou Galinha Morta, show de bola. Um, uma bela madrugada, anos atrás, né, eu fiquei esperando uma luta do Anderson Silva, né, e o oponente era você, Vitor, tá, e o Anderson te nocauteou, né, com um chute, deu nojo essa luta, essa luta acabou muito rápido, eu achei que ia ter luta, mas não teve luta, não teve luta, né, o Anderson meteu meu chutão na sua lata, você caiu, desacordado, e acabou, um chute esse, ensinado por um ator de cinema, olha aí, Vitor, olha como são as coisas. E aí, tanto é que pegou tão rápido, e o que ajudou foi esse detalhezinho do Steven Seagal, levanta teu joelho, porque quando eu subi o joelho primeiro, o Vitor achou que o chute ia pegar na altura do estômago. O Anderson pegou uma galinha morta, nessa época, e a luta deu nojo, também, acabou rapidinho, eu fiquei esperando até o ponto, quando eu fiquei acordado, lá, cansadão, aguardando, e a luta acabou rapidinho, um chute na fuça, e acabou a luta. O Anderson pegou galinha morta, qual é, Anderson? Só pegava galinha morta? Aí tem um vídeo também, onde o Popó, nessa semana, veio muito à tona, nas semanas pós-luta, é onde ele desafia o José Aldo, que entrou agora num hall da fama, né, do UFC. Tem alguém no Brasil que, enfim, vai dar uma pra você mais, eu acho que o cara, luta justa não, porque ele é prático, ele é longo, ele é alto, esse é o cara que eu queria lutar, ele é bom pra caramba, é o top, eu sou fã dele no MMA. Agora não volto se é galinha morta. Ele te chamou de velho esses dias, né, ele falou no Palmeiras do Argentino que eu não consegui derrubar o Anderson Nunes, que eu tava velho, aquela coisa toda, e na verdade ele não assistiu luta nenhuma. Então teria um cara que eu gostaria de dar um pau na boca, né, eu tava desafiando, que ele já foi provavelmente desafiado, né. Então é um cara que eu gostaria de lutar até pela estatura, pelo vinho, tudo, porque o Pelé que eu lutei, tinha quase um 2 metros, mais uns 80 quilos e lutei com ele. Agora o outro do Blé também é um cara mais pesado que eu lutar também, o Naldo também tava pesando 125 quilos, então eu queria ver se eu lutar com o cara, assim, pra ir fazer um negócio bacana, só que ele correu. E as duas lutas que ele fez, o José Aldo, fez duas lutas por guardar a minha morte pra eu não conseguir dar o barco. Aí a gente percebe ali que ele já tava também mirando alto, o José Aldo. De uma certa forma, ele já tava prevendo, né, que ele ia apurrar o da fama do UFC esse ano. Acho que um dos motivos que ele não aceitou pra lutar foi porque era alguma coisa de contrato lá no UFC, ele vai ficar privado, né, a eles. Então as lutas eles também vão ter que permitir ou não. Aí teve um canal de manhã, onde o Popó foi entrevistado, e lá ele teve até uma ideia de sugerir as próximas lutas pro Fight Music Show 5. Dá uma olhadinha aí. Olha, Popó, logo depois da luta, o Vitor Belfort foi lá e te provocou, te desafiando. Você vai aceitar? Quem é o Vitor Belfort? Não sei bem, eu sei quem é você. Quem é ele eu não sei muito bem, mas tá desafiando. É, eu nem lembro que é, é normal, vai. Agora vem ter vários, vai querer garantir, né? Vai querer surfazinha aí, pra gente nem, 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 nem dá trevas. Guarde, vem cá, vai ter muitas mais lutas. Gostinho, te quero mais. 36 segundos. É pouco tempo pra você? Sabe o que eu queria? Ó, as minhas quatro, minhas três últimas lutas no Fight Music Show, eu ganhei as três pra um nocau no primeiro round. Eu ganhei a primeira pra Pelé A segunda pra Júnior Dublê E a terceira pra Bambesta Bambesta? Bambesta foi o nome que eu carinhosamente coloquei desde o começo Sabe qual seria a minha ideia? Eu fazer Teve uma luta de quatro Borrow Builds E os quatro lutavam Só que um lutava com o outro Aí o outro ia lá, batia, saia do ringue E o outro voltava e lutava Eu quero pegar os três na mesma noite Os três que eu não quero tirar Eu adorei a ideia Um vai, eu derrubo um Aí se o outro tiver coragem Você quer lutar com os três então Eu quero lutar com os três que eu já derrubei na mesma noite Qual é o luta? Bambam Bambam Dublê Pelé E se Naldo quiser também os quatro É Naldo, quero ver se é homem, Naldo Quero ver se é homem Vem aqui enfrentar o nosso campeão, tá? O Naldo retou comigo que eu falei que era só um pra bater Aí assim, aí ele deu essa ideia De lutar contra os quatro Isso é uma ideia de uma luta que poderia vir no Fight Music Show 5 Mas o ideal seria contra os cinco, né? Anderson Nunes também Ele botou a ideia de quem ele ganhou só no primeiro round É uma ideia Após isso, o Pelé, ele respondeu, entendeu? Ao Popó Dá uma olhadinha Salve, salve, nação porradeira Então vem aí pra dar a resposta aí pro Popó Que tá divulgando aí Que vai pegar nós três Que não sei o quê Pra nocautear Enfim Me colocando até, né? Ou desmerecendo um pouco a minha estrada Entendeu? Quero falar pra você, Popó Que agora o Céu Tem que assumiu que essas palavras Que foi até pra um programa De manhã, né? Um programa que é super com a audiência lá em cima Um cara assim Que começou a falar de De bosta De merda Um cara extremamente deselegante A gente sabe muito bem Que eu tava com o ombro comandito rompido Entendeu? Você me deu 38 dias de treino E de 90 quilos eu tive que bater 75 Que eu não batia desde meus 19 anos de idade Então pra você, irmão Que eu sei que você sabe Que eu sou de verdade A nossa parada é muito mais sinistra do que isso E eu vou estar com um tempo hábil Pra treinar e te pegar Eu tenho certeza como assim Que eu deveria ter feito Eu deveria ter dado uma coquilhada Na tua cara quando você caiu de joelho Entendeu? Eu quis fazer o lance da arte nobre Eu quis fazer regrinha e tal Acabei que fui Você veio fulminante E depois me deu Entendeu? Me deu um direto na nuca A gente sabe muito bem O que isso representa Vamos que vamos Aí indignado também, né? O Pelé O dublê com essa ideia do popó A gente não sabe a dificuldade Que cada um teve Mas eu separei um vídeo Do Tyson Tigre Que é um lutador também Profissional brasileiro Ele vai dizer umas coisinhas aí Que acontece geralmente Com todas as pessoas E a primeira vez No ringue profissional Onde tem a imprensa Tem tudo Geralmente as pessoas Ela trava E os profissionais Acabam aproveitando Essa vantagem Pra meter além Entendeu? Tipo, tentar finalizar O mais rápido possível Vamos dar uma olhadinha aqui Nesse vídeo Do Tyson Tigre Que é possível também Que vier uma luta dele, tá? Porque ele é muito bom De a luta do popó E o bambam Que os meus 30 segundos O bambam iria travar E não ia conseguir Soltar a mão E o popó ia se aproveitar disso E ia acabar a luta ali Entendeu? Eu luto isso há anos O luto do lutador Inexperiência Nunca subiu no mundo Ele trava nos meus minutos Ele fica perdido Sem saber onde ele tá Com a mão travada A mão fica travada no pinto Não sai pra nada Isso é normal Do lutador Eu Eu vou chocar o mundo Se uma mão vinha pegar Se uma mão vinha pegar Não vai Não ia pegar Não tinha como pegar Essa mão Porque eu ia soltar essa mão O bambam ia começar A se soltar Se o popó deixasse De passar o primeiro round Aí ia começar A soltar aquela mão Porque é normal A mão Travar os meus 30 segundos Para o lutador Que não tem experiência de ringue Que nunca subiu no ringue Ele vai travar É normal Isso é a coisa mais normal Do mundo Aí a gente percebe Então que um dos fatores Inexperientes Ali que lutou Diretamente com o popó Foi o bambam E o dublê Agora o Pelé Ele já tinha experiência O Vitor Belfort Vai dar trabalho Se ele for lutar com o Vitor Mas vamos lá Vamos continuar Esses vídeos todos Que eu passei aqui É da primeira semana Pós-luta Agora vamos entrar Para os mais recentes Que foi agora Semana passada Teve uma resposta No pânico Do bambam Para o Vitor E depois ele também Pede uma luta Com o Whindersson Nunes Ele vai dar o motivo Eu separei também Um outro possível luta Entre BBB Vitor Você ama ele Você ama ele Para a porrada Malandrão Vai lá Você ama o Vitor Porra Vitor Vitor Você falou Que o popó Lutou com ninguém Deixa eu te explicar Uma coisa Eu vou lutar com o índice Porque o índice Me agrega demais Nas redes sociais Eu vi sua rede Ontem Vitor Belfort Só tem Um milhão e quinhentos Seguidores Quando você passar Da casa dos cinco A gente começa o debate Primeiro passo Segundo passo Eu já estou recebendo Propostas internacionais Mas Vitor O ano que vem A gente pode se encontrar Também Não tenho medo não Vambora Opa Vambora Vambora Sabe por quê Porque pelo menos É do mesmo tamanho O que aconteceu com o popó A realidade Eu dei Eu dei Eu dei Ele também Está mirando alto Está querendo Fazer o dele O Whindersson Nunes É possível Lutar sim com o Bambam Não sei se vai ser esse ano É porque são perdedores Do popó Daqui a pouco Os perdedores podem se Lutarem entre si Sim Para ver quem consegue Depois futuramente Lutar com o popó também Então vamos Teve também Na primeira semana Programa ao vivo Onde o alemão Que é do BBB Afronta o Bambam Vamos dar uma olhadinha É alemão Você que veio E aí meu irmão Você não falou Calma aí Calma aí Não tem que pedir brincadeira Que não sou o Bambam É isso Puta do bobão Parabéns Você acha que ganhou dinheiro Indignou todo mundo Puta do bobo Falou Falou Estou errado mamã Mamã Estou errado Você não falou Ele fez o Big Brother Ele foi o campeão Também Um dos poucos Também Que carimbou o Big Brother E agora vou carimbar você É uma possível luta também Para começar a pegar É mais justa Big Brother Big Brother vs Big Brother Ia ser uma luta interessante Bambam vs Alemão Mas também o alemão Está querendo fazer o hype E entrar nisso E aí nessa última semana Teve um pedido oficial De novo Do Vitor Para o Popó E o Popó Mídia Contra o Minas Portanto Portanto Mas eu estou aqui Para vocês Muito sério Para mim Como lutador Eu vivo recebendo Vários desafios Um deles foi um De Vitor Belfort É um cara que está apagado Que está aí Na merda No mundo da luta Que ninguém gosta Desse cara Ninguém vai com a cara Desse cara É um cara insuportável No mundo da luta E me desafiando Até falando besteira Já começou a falar Da minha vida pessoal Já começou a falar Até da minha estética Tudo Que faz Sabe aquela Aquela coisa agressiva Chata Ele começou Igual Bambam E pelo fato De ter começado Igual Bambam Vai cair Igual Bambam Velho Eu aceito o seu desafio Eu vou te pegar Pode aguardar Então pode esperar Eu vou lutar Agora sábado aqui E por coincidência O cara é canhoto Igual você Vou quebre ele todo Num pau Para você ver Como vai ser fácil Te arrebentar Pode aguardar O seu desafio Eu aceito Através dessas notícias A gente pode prever Possíveis lutas Do Fight Music Show 5 Vamos concluir Na primeira semana O Popó ali Ele queria lutar Com o Jack Paul Depois ele sugeriu Também luta com o José Aldo Sugeriu lutar Com os quatro E o Naldo também Os três que ele ganhou No primeiro round E o Naldo Ia ser a primeira luta Com ele No final dessa última semana A gente viu Que ele aceitou A luta com o Vitor Belfort Então no Fight Music Show 5 Acredito que vai ter A luta aí De Popó Versus o Vitor Belfort Dos outros lutadores Que também já participaram Do Fight Music Show Tanto o primeiro Que foi o Minotauro E o Esquiva Falcão Ele queria lutar Com o Vitor Belfort Mas ainda não Apareceu nenhum lutador Para desafiar ele Nesse sentido Mas pode vir Uma luta dele Porque ele ganhou No primeiro O Rogério Minotauro Ele está esperando Pessoas de peso pesado Para competir Ele pode vir Uma luta Tanto do Minotauro Como do Esquiva E partindo Para pessoas Que já perderam Para o Popó Acredito que o Bambam Pode ter uma luta Ele pediu uma luta Com o Indison Nunes Ele não é besta Porque ele tem Muitos seguidores E também teve O desafio Do Alemão Que eu acho Que é uma luta Mais justa Que seria Tipo Big Brother Ele tinha que lutar Com o Big Brother Finalizando aqui o vídeo Se gostou Dá o like Compartilha Ative o sininho Para não perder Nenhuma novidade Isso aí fortalece o canal Podemos concluir então Que agora em julho Vai ter uma luta Muito boa na Netflix Do Jack Paul Versus Mike Tyson Podemos ter uma luta Ó Mike Tyson Ele está no peso Ali do Minotauro Seria uma luta massa Minotauro Versus Mike Tyson Aí o Minotauro É mais do MMA E no Fight Music Show 5 Vai ter a luta De Vitor Belfort Versus Popó Freitas Ele já aceitou o desafio Vamos ver se vai ser Nesse evento Pode acontecer De ser em outro Ou algum Teve alguns outros Tipos de sugestões De luta Se gostou Comente Até o próximo vídeo Obrigado Valeu Tchau 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 Tchau